A melhor comida é aquela que você está com vôo. Eu sou Lina Alva, nasci e me criei na comunidade quilombola do Engenho da Cruz. Tenho 65 anos e que convivo nessa terra, terra maravilhosa, terra de que na verdade tudo que você planta, você colhe, tá certo? Terra abençoada por Deus. O dia que eu estou disposta para a cozinha, você pode preparar que eu faço prato que está até Deus, Deus não duvida não, porque ele é tudo, né? Mas o dia que eu estou com vontade de ir para a cozinha, não é não, Sueli? Eu já cheguei na semana santa a fazer 40 pratos, sexta-feira são. Sueli, pegue no meu pé para tomar o meu remédio da pressão que eu ainda não tomei. E está onde o remédio da pressão? Na minha bolsa, no meu quarto, na bolsinha pequena. Comprei um saco de maracujá. Esse que eu comprei maracujá, de primeira, comprei de 40, mas você vê que está um quilo de maracujá em qualquer mercado, 10 reais. Eu comprei um saco. Agora eu vou plantar, porque eu estou com um leitinho de meses e eu não vou ajudar nada com o prato. Eu vou plantar tudo, entendeu? Língua de pata, tarulha, tomate, tudo isso. Aqui dá tudo. Se você plantar, dá. E não precisa, e aqui você não precisa de adubo, não precisa de nada. Se é só você futucar até com o pé e colocar a semente de que você... Não sabe ganhar dinheiro, porque aqui está tendo tanta caixão e o pessoal não está catando. A semana passada eu não vim porque minha filha ganhou o neném. Aí eu pego o catapato, mando desculpar tudo e guardo a culpa, tomo suco amador, entendeu? Não compro aquela... É difícil comprar uma coisa assim. Até hoje, nós trazemos das nossas ancestrais a comida, a bebida, muita coisa tinha antigamente. Como também o fabrico do azeite, que antigamente aqui a comunidade vivia voltado mais para o azeite. Como até hoje vive, entendeu? Mas olha, nós temos aqui hoje que utilizamos o maturi. Maturi que é castanha verde e que é coisa que veio da época dos índios e veio até a nossa geração. E que é um prato bastante delicioso. Da jaca nós aproveitamos tudo. Da jaca a gente trouxe de nossos ancestrais. Nós hoje aqui utilizamos como frigideira de jaca, da pivide da jaca. Aquelas pividezinhas, você faz uma deliciosa frigideira. Muqueca, com bagunço da jaca, você pode fazer coxinha, pastel, pode fazer omelete. Entendeu? Comida bastante saborosa. E da jaca mesmo, você pode fazer doce, pode fazer suco, pode fazer geleia. Você veja quanta coisa boa você pode fazer, certo? Desde criança, que meus pais, como os outros pais, viviam do azeite. Fabricava o azeite, cortava, cozinhava, batia artesanalmente. E um dia de sábado, ia vender na feira, no Acupi, Salvara, Santo Amaro, Cachoeira. E com o azeite, com esse dinheiro, é que comprava a comida para manter seu suco. A minha ligação com essa terra é o seguinte, é plantar e colher. Que eu acho, na verdade, que a terra maravilhosa que nós temos, não temos o direito de sair para comprar no comércio. Uma terra que você planta tudo e dá. É tudo aquilo que se predispõe, ajudar seu próximo. O que eu tenho a dizer é muito importante. Quem não nasceu para servir, não deveria nascer. O importante nessa vida é você semear. Entendeu? Você se semeando, você só colhe bons frutos. Então, o amor ao próximo. Eu não consigo ver as pessoas sofrerem e eu puder ajudar e não ajudar. A gente preza muito o serviço social que ela faz com as pessoas, não só da comunidade, como as comunidades sempre vizinhas daqui. Então, é um trabalho que ela faz e as pessoas se sentem bem. Se bem que existem os prós e existem os contras, mas isso aí a gente vê a parte melhor. Isso aí a gente leva de vantagem na parte melhor do que a gente cura de convite. Obrigado. Sempre correndo atrás dos objetivos da comunidade, né Luiz? E aí, a gente sempre ajudando. Dona Ednal vai com você, com o pano, com todo mundo aí. E vai levando a vida, assim. Quero falar que a Dona Ednal é uma pessoa muito especial e uma pessoa muito generosa. Por várias coisas. Porque, às vezes, quando você não tem aula e você precisa de uma ajuda, tipo, para você acontecer alguma coisa com você, você está lá no médico, você vai pedir uma ajuda a ela ou a ela, se ela não vai, ninguém só se vai te ajudar. É só isso que eu tenho para dizer e várias coisas a mais que ela faz. As pessoas de fora que vêm, ficam encantadas com os pratos. E não é só você, qualquer pessoa quando vem e prepara o almoço, ficam encantadas. Mas a comunidade em si é, deixa eu ver, é a necessidade realmente de ajuda. E que eu sei que o Lombola são aqueles que têm suas raízes, que vêm passando de paz para filho. Você nasceu e procura manter aquela tradição de um povo. E que a gente, isso aí eu mantenho, toda a minha família mantém isso aí. Ser que o Lombola é as tradições, isso é um tudo. Que, na verdade, aqui nós temos o núcleo de desenvolvimento da Bacia e Vale do Iguap, e que tem a frente Ananias Viana, e que ele, na verdade, passa muito bem, e que eu acompanho o Conselho Quirombola, tá certo? E que ele passa isso muito bem para as comunidades, certo? Para todas as comunidades. Tanto é que são 16 comunidades que o Lombola, aqui na Bacia e Vale do Iguap, que nós temos que estar unidos para mostrar, é como se fosse assim, dar sempre um grito a dizer que nós existimos, que nós estamos aqui, que nós existimos, e que nós somos resistentes a tudo. É que, na verdade, e que as autoridades vejam a necessidade das comunidades quilombolas, e que, na verdade, nós temos um prefeito, e que não ajuda, que nós temos falta de estrada, do ir e vir das comunidades, falta de remédio, falta de médicos, entendeu? E que o prefeito, na verdade, veja a necessidade desse jovem que precisa estudar, que precisou, jovem, fazer manifestação para poder fornecer o transporte, para conduzir esses meninos para a escola, fechamento de uma escola quilombola, que o prefeito fechou, que a gente, na verdade, colocamos na justiça, e até hoje ele não resolveu nada, pegou as crianças, colocaram tudo em uma sala só, sem condições, entendeu? Como você viu ali a apresentação de um aluno dizendo a situação da escola, entendeu? Pegou crianças junto com o adulto, tudo no mesmo espaço, e quando nós temos uma escola aqui maravilhosa, e de que, na verdade, ele fechou só por perseguição às comunidades. Então, eu quero que as autoridades se atentem às nossas necessidades. O meio ambiente, o desmatamento, que, na verdade, nós clamamos também que nossa região é bastante desmatamento, entendeu? Os rios, a proteção dos nossos rios, nós temos os rios maravilhosos, nós temos o rio Acutinga, temos o rio do Acu, e temos a Morutuba, certo? E que está, cada dia que passa, morrendo aos poucos, e que as autoridades vejam isso. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o olodum balançando pelo E que não riu com a risada de Andy, uou, uou Que não, que não, e nem disse que não Sou um preto norte-americano Eu quero ver esse feio, ó, que vem Aí, o tempero com esse aí, ó Ralado Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova Espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou que tá cogoia Seu olho me olha